Não aceitamos a tua morte, porque a tua dimensão transcende, suplanta a morte. Era a mensagem de homenagem e de último adeus a Afonso de Acama, vinda da família. Emocionada, a representante da família de um líder político e militar que deixou uma marca indelével na história do país e descreveu de Acama como um herói que dedicou a vida ao povo moçambicano. A forma e o lugar onde partiste engrandece mais ainda o teu estatuto e valoriza cada vez mais a tua humanidade, humildade, altruísmo em prol da causa da maioria. Acreditamos e aceitamos a forma heróica como fizeste a tua obra e nos orgulhamos de nunca teres abandonado os teus companheiros de longos anos de luta. Homem como tu, não morem, reinventam-se, se multiplicam para o bem da maioria. Teu povo chora, tua família chora, teus ensinamentos espalham-se pelas montanhas, savanas, planaltos, rios e mares. A tua obra tem dimensão mundial e jamais morerá. A família de Acama promete dar segmentos ao projeto por si iniciado. Temos a certeza que nos ouves e nos veem. Temos a certeza de que onde te encontras, intercederás junto do Senhor Todo-Poderoso para acreditarmos que podemos e devemos continuar com a luta que iniciaste. O teu projeto, o projeto de muitos moçambicanos sem voz. Refere-se que Acama perdeu a vida aos 65 anos de idade, a 3 de maio corrente, vítima de doença.